Tiririribum bum 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 Quem não conhece a Maria Crispina Metida a granfina que mora em Belém Recosta ou de frente não é diferente Parece com gente mas não tem ninguém Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Tiririribum bum bum A única vez que a Crispina foi chamada de bonita Foi quando era bem pequenininha Que a mãe mostrou uma foto dela nuazinha De uma vizinha que era miúpe E a vizinha falou mas que bonitinha que bochechuda Diz é mas tá virada a foto né Tiririribum bum 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 Quando ela nasceu o padre dizia Esperem dez dias pra eu dar o amém E a pobre Cristina chorava e não via E o padre dizia não vem que não tem Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Aí o padre falou assim, deixa aí dez dias Se não lati, eu bati Reparem no jeito que tem a crispinha Uma perna é fina e a outra também É visga de um olho, o outro é zarolho Porcunda, careca e nem dente não tem Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Aí um dia eu cheguei num baile doido pra dançar As moças estavam tudo ocupadas Só estava a crispinha sobrando Por sinal muito bem vestida No último tipo da moda Tinha um adalho na cabeça Que cobria todo o cabelo e parte do nariz Estava de chinelo de dedo Saia cigana e blusão de motoqueiro Aí eu convidei pra nós dançar uma E ela não dizia nada Eu digo, ô Crispina, pelo menos Tu fala alguma coisa Ou vamos dançar Ou fala Aí ela falou Ela é a vaca louca